O motorista de 42 anos foi flagrado dirigindo bêbado por um policial militar no setor de trânsito enquanto estava realizando patrulhamento pela avenida Rio de Janeiro. O motorista dirigia de forma zigue-zague com seu veículo Gol quando de repente bateu em um portão de uma residência. Tudo foi flagrado pelo policial. No momento da abordagem, percebeu que estava embriagado e com isso ele foi conduzido ao batalhão para a realização do bafômetro. Ao fazer o teste de alcoolemia, constatou um índice de 1,37 miligramas de ar expelido. Sendo assim, recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. A equipe de trânsito aqui do 25º Batalhão realiza rotineiramente essa patrulha visando identificar alguns ilícitos de trânsito. Quando na avenida Rio de Janeiro, alguns transeuntes o abordaram dizendo que tinha um motorista ali em Biragar fazendo uma nova perigosa na pista. O policial então foi verificar a situação e conseguiu visualizar o momento exato que o motorista dava a ré no carro e atingiu o portão. Foi feita a abordagem, foi pedido o apoio das outras equipes. Chegaram lá ao local a equipe da ROCAM, da ROTAM e a equipe do CPU e fizeram a abordagem ali e consultando ali o veículo. Foi visto que ele estava com o licenciamento atrasado. Foi recolhido esse veículo a parte e o motorista encaminharam aqui para o 25º Batalhão. Foi dado o direito dele de soprar o bafômetro. O aspirante aproveitou para fazer um alerta aos motoristas que volante e álcool não combinam. Exatamente. Tem a lei seca, a quantidade zero de álcool que é permitida pela lei. Então a Polícia Militar aqui de Umarão vai ser rígida no tocante a isso aí. Após os procedimentos, o motorista foi encaminhado à delegacia. Já o veículo ficou retido no pátio do 25º Batalhão por constar débitos. Quando dá mais de 0,34 no etilômetro, ele é encaminhado pelo crime de trânsito, então vai ser encaminhado à delegacia.